Olá meninas, meninos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos comemorar todos os aniversários da minha vida Que? Como assim, Luca? É uma brincadeira de interpretação Então eu vou imitar uma pessoa, tipo eu, fazendo aniversário Cada um comemora o aniversário de um jeito Mas o que eu estou fazendo é uma brincadeira e um entretenimento pra vocês mesmas É, afinal, como eu vou saber como vai ser meu aniversário daqui a 90 anos? Já deixe seu like nesse vídeo se vocês gostam de vídeos que eu imito personagens Faço papéis e coloco meus dons de atriz aqui pra vocês Dons que não existem, né gente? Mas eu tento E também não se esquece de se inscrever aqui no canal, hein gente? Bora lá começar! Eu amei a minha festa da Luluca! Eu adoro a Luluca, mamãe! Luluca, espelha com essa boneca! Não! É minha, sai! Lu, não pode fazer assim, tem que dividir os brinquedos É minha! Vou colocar você pra pensar no que você está fazendo, hein? Então vamos cantar parabéns? Parabéns! Vamos aí, vai sentar a vela, tá bom? Tá bom! Parabéns pra você! Eu não quero! Meu filha, calma! Assabra, assabra a velhinha! Calma, não precisa ficar assustada! E aí? Calma, não precisa ficar assustada! Yeah! E aí? E aí? É pique, é pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora Vá, vim, 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 vim Mamãe, eu quero a minha festa de aniversário do tema Barbie Bailaria Eu quero tudo bem rosa, com meu vestido assim, bem empadado Assim bem bonito Com todos os meus amiguinhos da escola Lá pra comemorar comigo Eu ia entrar com aquela música Sabe? Aquela assim ó Listen to the beat of your heart Keep on dancing Keep on dancing E todos os meus amiguinhos iam ver E eles iam falar Uau, o vestido da Luluca é muito lindo E aí a Barbie Ela faz assim É a Barbie, as sapatilhas mágicas Barbie, bailarina Tá bom, filha, agora vamos dormir, vai Você precisa dormir, amanhã tem aula Se eu dormir chega mais rápido amanhã Amanhã chega E aí chega mais rápido o meu aniversário E a minha festa de aniversário Sim, filha, sim Chega? Tá bom, então eu vou dormir agora Boa noite Boa noite mamãe Já tô dormindo Já deu a hora de acordar? Já chegou a minha festa? Mami Então, eu fiz a lista aqui de quem vai na minha festa de aniversário E eu também fiz como eu quero a minha festa de aniversário Eu preciso de brinquedos radicais As pessoas vão se divertir mais Tipo aquele que gira, sabe? Aquele que cai Ah, e eu já tenho 10 anos, né? Eu não quero brinquedo de criancinha E eu não vou chamar a minha sala de aula inteira Porque lá tem algumas pessoas que eu não gosto Tipo a Ana Pelo amor de Deus, eu não vou chamar a Ana Nem que me paguem aquela garota chata Como assim, Lu? Não pode chamar todo mundo e não chamar só uma amiga Eu não vou chamar a Ana E não vou chamar o Tobias A Ana? Eu acabei ficando amiga da mãe dela Mas daí você fala com a mãe dela Porque eu não vou falar com a Ana Ela não me chamou pra festa de aniversário dela Você acredita numa coisa dessas, mãe? Mas ela não tava na escola ainda Ah, mas isso aí é de menos Ela não me chamou pra festa dela Então eu não vou chamar pra mim O tema da minha festa vai ser de redes sociais Lu, o que você tá fazendo? Ah, eu tô gravando TikTok, né? Já que não pode sair na rua Não tem o que fazer Tô gravando TikTok Você já viu? Tem um monte de dancinha nova que lançou no TikTok Mas deixa eu te perguntar Eu não vou mesmo não poder ter festa, né? Ai, filha, esse ano não pode, né? Acabaram de fechar tudo, filha A gente nem sabe ainda que doença é essa Que vírus é esse que tá rolando Não pode aglomerar, Lu Mas eu não posso nem chamar Tipo, 10 amiguinhos só pra vir aqui em casa Uma coisinha assim Lu, vamos respeitar? Esse ano não dá A gente pode fazer um bolinho aqui em casa Canta parabéns eu, você e seu pai Não, nem precisa Oi, gente, tudo bem? Ai, eu tô muito feliz de poder estar aqui Nessa festa online com vocês Já que a gente não pode se juntar pra comemorar, né? É, gente Mas e aí? Vocês estão gostando da aula online? Ai, eu tô adorando a aula online Fora que eu posso acordar um pouquinho mais tarde Consigo assistir aula de pijama, né? Ai, gente, eu queria perguntar Chegou aí o kit bolinho na casa de vocês? Ah, que bom, então tá Ai, meu Deus, puxando parabéns aqui, olha Pra você Nessa data, querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Gente, instalei aqui um aplicativo de vela Vamos ver se funciona Peraí, ó Vou soprar aqui minha vela virtual então, hein? E já vou fazer meu desejo Meu desejo é que tudo isso acabe logo E que a gente possa se reunir e fazer uma festa bem legal Vai, Julia, pelo amor de Deus, a gente já tá quase zerando Vai, vai Nossa, esse aqui é o último fase E hoje é dia de comemorar os meus 14 anos Ai, peraí, eu vou te ligar aqui rapidinho, Ju Parabéns pra você Mãe, mãe, pelo amor de Deus Não tira minha atenção Eu tô quase zerando esse jogo, meu Deus do céu Pelo amor de Deus, mami Eu tô quase Lu, hoje é seu aniversário Dá um pause, vamos comemorar Ah, é que é jogo online, jogo online não tem pause E outra? Meu aniversário eu posso comemorar na minha vida toda Esse jogo, ai, eu só posso zerar uma vez Que é agora E eu tô quase conseguindo Ai, peraí, ai, meu Deus do céu Mas você joga isso todo dia, filha E meu aniversário é todo ano Nossa, filha Nossa, mãe Mas olha, mãe Ai, meu Deus do céu Não fica triste, não Você pode ir lá com o pessoal Canta parabéns E corta um pedacinho de bolo pra mim E aí depois eu vou lá e pego um pedaço, tá, mãe? Muito obrigada, eu te amo Hum, deu bem Ai, meu Deus Hum, tá bom, hein Vai, 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 vai Vai, Ju, pelo amor de Deus Ai, minha mãe que entrou aqui, desculpa Não, eu acredito que você morreu Não, não Game over Ai, 16 anos Nossa, nem acredito Ai, eu não sei se eu faço aqui um penteado Se eu deixo meu cabelo solto Ai, eu tô muito em dúvida Mas a única coisa que eu tenho certeza É que eu não vou querer festa Não combina mais, sabe Talvez eu possa ir numa baladinha Com algumas amigas Ai, não sei Ai, eu tinha uma ideia Eu acho que eu vou fazer uma sessão de fotos Pra lembrar pra sempre desses meus 16 anos Ai, que é tão importante, né Hum, eu acho que eu vou fazer uma sessão de fotos Tipo aquela de cabine de fotos Ai, eu tô amando as fotos Tão ficando lindas Com essa tiarinha eu acho que vai dar um charme Vai ficar muito legal Tenho certeza que vai ficar muito legal Depois que eu editar E fizer aquela sequência de fotos Que legal Eu não consegui acabar isso a tempo Nossa Hoje é meu aniversário Nossa, ninguém lembrou do meu aniversário aqui no escritório É, tudo bem O pessoal deve estar ocupado trabalhando, né Será que o RH esqueceu de colocar meu nome na lista de aniversário antes do mês? Ou será que ninguém mais olha a lista de aniversário antes do mês? É, faz sentido Ah, mas é só mais um aniversário mesmo, né Happy birthday to you Parabéns, Luluca Ah, muito obrigada Você lembrou É, é Tava na lista de aniversário antes do mês Ah, tá Um prato de pires Um bolo de merenda E uma vela que ele deve ter usado em uns 5 aniversários seguidos Primeiro pedaço pra mim, obrigada Ah, muito obrigada Aê, feliz aniversário pra mim Deixa eu ver aqui um pouquinho Deixa eu ver Eita Meu Deus do céu Alô? Oi, vizinha, tudo bom? Ai, tudo ótimo Sim, é meu aniversário 35 Isso Bolo? Não, não sei Eu não tava querendo não, viu Ah, tá bom É verdade A Lara tem que ir se acostumando, né Tem que ir se acostumando com Com o bolo Que daqui a pouco é ela, né É verdade Como essas crianças crescem, né Ai, eu acho que mais tarde eu vou dar uma passadinha no restaurante Pra cantar parabéns Ei, dá uma passada lá, aqui do lado Aham Tô terminando de ajeitar a casa aqui Ai, ai meu Deus do céu Quase deu bem leite na cara da minha filha Aham Ah, tá ótimo Então, eu vou dar uma passada aí na sua casa Daí a gente já se fala Porque tô um pouco atarefada Tô um pouco atarefada aqui A gente já se fala Aham, beijo Meu Deus, a vizinha vai me ligar bem no restaurante Ai, meu Deus do céu Pronto, filha, pronto Vamos cantar parabéns pra mamãe? Vamos Parabéns Vamos passar lá no restaurante, né E você tá toda linda Vamos aproveitar, né Nossa, filha, você fez cocô, né Deixa eu ver Nossa, fez um cocôzão Nossa, filha, são direto Acabou de comer Já fez cocô Vamos lá limpar Hum, com o que que eu vou me presentear esse ano? Eu tava pensando em uma pulseira Ai, eu uso essas pulseiras há tanto tempo Eu adoro elas Ai, a batedeira daqui de casa quebrou É, acho que eu vou comprar uma nova, hein Vamos dar uma olhada Gente, que absurdo Na época que eu comprei Não era esse preço Nossa, essa inflação tá complicada, viu Ai, então talvez eu possa comprar um anel Hum, eu acho um anel interessante, hein Vamos ver Anel Ai, mas se bem que eu tava pensando aqui A minha filha tem 10 anos Ela vai querer fazer uma festa Num buffet Com brinquedos radicais Pra galerinha lá, né Pro pessoal jovem se divertir Então acho que eu vou juntar dinheiro Pra deixar minha filha feliz Meu presente, então, vai ser Deixar minha filha feliz Eu vou ficar muito mais feliz Ah, eu acho que esse daqui é o pacote perfeito Vai ser isso mesmo Uma pulseirinha pra mim E aí sobra dinheiro pra minha filha Fazer a festa dela Ah, perfeito Chega amanhã Nossa, a tecnologia de hoje em dia evoluiu, hein Ai, vai começar, vai começar Não acredito bem na hora da minha novela Ai Ui Lara Oi, filha Tudo bem? Tudo Tô bem também Não, não, filha Fica tranquila Eu sei que você tá viajando Você anda bem ocupada com o trabalho Ai, 55 anos nas costas já Não me ligam mais pra aniversário, não Já foram muitos anos comemorando Aproveita muito aí na viagem, hein Me conta tudo Conta tudo pra mim depois Tá bom então, viu Tchau, obrigada Ai, vou voltar a assistir minha novela aqui Não, Maria Cecília Não acredito Ai, ai Que saudade dos meus 16 anos Eu era tão bonita Tão jovem Cheia de energia Nossa, hoje em dia eu ando tão cansada Com dor nas costas Ai, menina Vê se pode Ah lá, ó Sem ruga nenhuma Com a cara de bumbum de nenê Ai, nem imaginava como ia ser 60 anos depois Ai, tinha tantos amigos A vida passa muito depressa Parece que foi ontem que eu tinha meus 16 Parabéns, mãe Seu bolinho integral Oh, menina Olha só Vela bonita Não revela a minha idade Ai Agora nem bolo decorado Não posso mais Que a danada da diabetes Me pegou Ai, ai Mas é um pedido Será que funciona Voltar pros meus 16? Ai, caiu minha dentadura Ai, meu Deus Ai Menina Mas essa dor nas costas Me pegou de jeito Ai Ai Me arrumei toda Bonita Pra essa minha festa De 100 anos E já não aguento mais Ai Ai É filha É neto É bisneto Eu não aguento mais ninguém Na minha casa Eu queria tirar uma sonequinha aqui E esse pessoal fica aqui no meu aniversário Não aguento mais esse povo Ai Ah Que não vai embora Ai 100 anos 100 aniversários Menina É muita festa Muito aniversário Ai Mas foi incrível Todos esses anos Que eu vivi Alguns problemas na vida Mas tudo incrível E a dor nas costas Que me pegou Ai 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 Agora eu só quero descansar E viver mais uns 100 anos E aí gente O que vocês acharam Da vida Da Luluca Gostaram E gostaram da Luluca vovó Vovó não né gente Que agora eu já tô bisavó A minha filha deve ter uns 60 Daí a minha neta deve ter uns 30 Que já deve ter tido um outro filho ou filha E aí essa vovó ainda quer viver mais 100 anos gente Que isso Vai viver 200 anos Vai ver Tatara 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 Neto Se vocês gostaram desse vídeo Deixem muitos likes E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal Se vocês ainda não forem inscritos Um super beijo Tchau e até o próximo vídeo Tchau